E aí amigos, aqui que fala o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox no canal e hoje estamos aqui de volta na nossa vida de minerador aqui no simulador de mineração galera, onde teve uma atualização que adicionaram brinquedos, parece que os jogos aqui do Roblox estão adicionando brinquedos, deve tá aí na temporada dos brinquedos e eu fiquei bastante curioso porque o game ficou bastante popular aí e vamos ver no que vai dar isso aí galera, porque eu quero ver vocês serem aqueles amigões deixando um likezão que vai ser um presentão, muito obrigado galera, tamo junto então, olha só rimador hein, então vamos nessa galera, nós temos aqui ó, viagem para o espaço agora, vamos ver, você precisa minerar 500 mil blocos pra você viajar pro espaço, então vai demorar muito, mas o que é, olha só, parece que já tem alguns brinquedos por aqui ó, olha só galera, pequenininha ali, serelepe, serelepezito, olha o tamanho daquele outro ali ó, famoso biruleibe, olha o biruleibe aqui ó, ok, temos aqui missões galera, vamos ver, minerar pedra, 300 pedras né, temos um prêmio aqui curioso ó, cooper, 2 cooper, pisotite, nossa, parece o nome de pokémon, pisotite, precisa de 2, então vou ter que ir atrás desses minérios, olha aqui, mas o que é isso, pequenininho, vamos dar uma conferida aqui também, olha só, parece que temos aqui nossas ilhas privadas, 150, não tenho, é, temos a Kenland e temos aqui a Toyland, ok, oh my god, você precisa, nossa, 1 milhão galera, eu ainda não tenho não, eu não tenho não pra ir na ilha dos brinquedos, mas esse daqui eu achei interessante, pra você minerar, então ok, eu tenho 343 coins, mas eu acho que eu não tenho dinheiro pra comprar o próximo, deixa eu ver, eu tenho esse daqui, o próximo é 600, é, o próximo é 600, então não vai ter como, ah, eu quero ver as mochilas, mochilas, esse daqui é 50, ah, 1.200, não vou ter dinheiro também não, caixas, essas caixas são curiosas, patches, olha que legal, e esse daqui, ah, é de Game Pass, nossa senhora, aí temos também chapéu, é, eu gosto da minha toquinha mesmo, legal atualização galera, é que hoje que eu estou conferindo o game, o game, ele está realmente muito popular, assim, sabe, ele está na segunda colocação, e eu, é muito popular, né, porque assim, ele já é famoso o game, ele já é famoso, porém, quando você vê ele saindo de uma popularidade lá atrás, indo pra segunda colocação, porque, jailbreak, a galera nunca enjoo de jailbreak, sabe, jailbreak sempre fica no topo, então, quando ele vai pra segunda colocação, já consideram que o jogo já, subiu muito, e teve uma atualização impressionante, eu, gostava dessa, gameplay de simulação aqui, de mineração, sabe, eu cheguei a trazer alguns episódios, mas aí eu parei, porque, eu tinha parado de simulação, essas coisas, mas eu gosto muito, sabe, acho muito legal, ainda mais isso daqui tem umas musiquinhas bem legais, o que é isso daqui, silver? Ô, louco, mano, o cara abriu aqui a porta da esperança, mas o que é isso aqui, esmeralda? Eu não posso, tem algumas coisas que eu não posso minerar, olha lá, eu não posso minerar algumas coisas, será que tem também, tipo, aqueles baús escondidos? Tá, deixa eu pegar, aí, deixa eu pegar aqui, eu só quero minerar pedra, eu só quero minerar pedra, galera, ok, eu tô pegando de 5 em 5 aqui, até que tá rápido, né, porque minha mochila é de 50, então, pra fazer dinheiro, esse jogo aqui é rápido você conseguir, sabe, me lembra aquele de pegar tesouro na praia, quem lembra daquele jogo? Você lembra daquele? Você ainda joga aquele game? Porque eu nunca mais joguei, nunca mais joguei, eu era bastante viciado, passava umas horas conseguindo minerar, né, escavar, na verdade, aí depois eu falava, agora eu vou gravar, depois que eu gostava bastante, era impressionante como era divertido, muito legal mesmo, galera, ah, entendi, então, tipo assim, se eu minerar o Cooper, cada um tem um valor já, olha que da hora, eu não sabia, eu pensava que era só encher a mochila, e já era, eu não sabia dessa, ah, e é legal pra caramba, pô, ué, é muito legal, ali tá longe, eu não sabia, eu tinha esquecido disso, vocês acreditam? Aí a pedra custa 2, então assim, dependendo do minério, vai afetar o quanto você vai ganhar. Ah, então, é mais recomendado eu minerar lá de cima do que ficar descendo muito, não é tipo, aqui o objetivo não é você encher sua mochila, e sim, escolher certo o que você vai minerar, Ah, olha o tanto de dinheiro que eu já ganhei agora, ganhei 570, nem vi, nem vi, aí eu posso trabalhar aqui assim, ó, minha vida de anão minerador agora mudou, o que é isso? Pedra, agora eu tô aqui minerando terra e pedra também, até eu achar, o que é isso aqui? Ô, louco, osso de dinossauro, galera, fóssil? Ah, a sua mochila está lotada, mas já? Caramba, eu fui tapeado, cada bloquinho daqui ele dá 5? Ó, já não me gerou tanto dinheiro, mas, mas, nós vamos comprar aqui uma nova? Hum, eu vou comprar esse daqui, equipado. Aí depois, quando eu conseguir 600, aí eu vou comprar a mochila, aquela mochilinha lá que parece um negócio de guardar água, sabe? Legal, deixa eu minerar aqui pra baixo, aqui, achei um fóssil. Opa, achamos aqui, olha só, achamos aqui um baúzinho, galera, e já está lotado de novo, preciso comprar uma nova mochila. Estou precisando e vestindo uma nova mochila, porque essa daqui já não está mais me ajudando tanto. Essa daqui já precisa ser trocada. Mas tudo bem, galera, por enquanto é o que tem aqui. O problema é que, deixa eu ver, ele real... Ah, não, enche de 2 em 2, depende do minério também. A pedra é 5, ó, aí a terra é 2, 2, 5, depende muito, aí já vai encher de novo. Ah, mas tá bom. Às vezes eu estou ganhando por quantidade do que... pelo valor. Godenote. E aí, eu? Bora trabalhar, vem, 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 vem. Vem me seguindo, vem me seguindo. Vem me seguindo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lembra? Lembra aqui, ó, que eu tinha encontrado isso aqui. Esse daqui é o... os ossos de dinossauro, dinossauro. Já tá lotado de novo. Tô sendo tapeado por essa mochila. Bem, agora acho que eu vou ganhar... 200. Então, 124. Que ótimo número. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá, deixa eu ver o que nós temos mais abaixo aqui de onde eu estava escavando. Mineirando, na verdade. É porque eu não tô com picareta, né? Agora eu tô com uma pá, agora eu tô cavando. Tá, upgrade. Eu acho que era... Opa, peraí que eu tô sendo tapeado aqui. 1.200, 145. É, é o único mesmo. Deixa eu vender. Falta pouco, galera. Mais umas duas minerações já resolve o problema. Mais umas duas aqui já resolve. Deixa eu descer aqui, ó. Eu quero achar minérios que... sejam compatíveis ao meu nível, sabe? Pra fazer aquela missão. Opa, achei um baúzinho. Ah, você tá de brincadeira que você tá falando pra mim que eu estou cheio já. Eu só cavei três vezes. Olha lá. Como assim? 113. 113. 113. Aí eu preciso... Olha, faltou pouco, galera. Faltou muito pouco. Eu preciso pegar mais um pouquinho pra comprar nova mochila. Aí vai ficar supimpa, mano. Supimpa. Olha lá. Já ganhei um dinheirinho aqui. Ok. Vamos descendo. Vai encher de novo. Encheu de novo. Foi tapeado de novo. Deixa eu aqui agora vender. Agora eu tenho dinheiro pra comprar nova mochila. Agora eu tô como, galera? Pera aí que agora a gente vai comprar aquela mochilinha especial. Olha isso. É você? É, eu costumo ser eu, né? Costumo ser eu. Ué. Mano, eu acho isso muito estranho, velho. Eu acho isso muito estranho. Gotenote. Oi. É você? Eu paro assim, mano. Dou uma bugada. Ué. Calma aí. O que é isso aqui? Eu quero, eu quero fóssil. Fóssil. Nossa, e esse silver chest? Nossa, que delícia, mano. O cara aqui, ó. O cara aqui é extremamente rico. Que da hora, mano. Tá, o que é isso aqui? Peguei. Explodiu. Aí, o que é isso aqui? Carvão. Eu peguei o carvão? Ah, ele explode só em uma determinada área, né? Não é, tipo, tão explosivo assim. Mas já tá me ajudando bastante. Deixa eu pegar. Agora eu tenho espaço. Finalmente eu tenho espaço aqui. Caramba. Aí, eu quero, eu quero, peraí, peraí. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui também. E o que é isso aqui? Quartzo! Olha só, 300. Eu peguei. Eu não sei se eu peguei. Tem hora que, tipo, ele, sei lá. Parece que não pegou. Tô pegando aqui. Obrigado, Cockplayer. Me ajudou bastante. Aí, beleza, galera. Agora, olha a diferença do dinerito que Godenot vai ganhar, mano. Olha isso. Ah, meu querido. 638. E olha. Ah, não, não posso comprar ainda, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui. A próxima é 2 mil. O pé de cabra. Eu vou minerar com o pé de cabra. Isso é bem estranho. Isso é bem estranho, mas... Mas eu quero muito ver. Tá, ele tinha entrado aqui. Ele não tinha entrado aqui? Eita piada. Ah, não. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Beleza. O que nós temos ali em cima? Tá longe. Vamos continuar descendo com ele aqui, galera. Quartzo! Uh, boa! 2 desses já é, ó. Ó, 600. Já ganhamos 600 aqui, galera. Aí a gente vai aqui pegar o carvão. Nossa! Achamos! Achamos a pesotite. Pesotite. Deixa eu pegar um aqui, então. E a gente vai ficar ricão. É, meu querido. Olha só o bauzão. Olha, que magnífico. Temos aqui fóssil. Fóssil que vai pagar muito bem. O que nós temos ali? Copper. Copper. Nós temos aqui carvão. Temos aqui pedra que vai atrapalhar o Gudenote aqui. Porque eu vou ter que minerar ele de qualquer forma para descer um aqui. Senão eu consigo alcançar. O que nós temos? Uh, mais um quartzo que a gente pegou para a nossa coleção. Ih, o cara caiu ali e foi tapeado, hein, meu amigo? Foi tapeado. O que nós temos ali? Eu tenho quanto ainda? Eu tenho bastante espaço. Deixa eu descer. Desce aqui. Ah, minha mochila já vai encher de novo. Olha só. Vamos pegar aquele Cooper. Agora a gente vai poder comprar, sabe o que? Aquela nova, nova picareta. Que no caso é um pé de cabra. Vamos vender aqui. Eu vou ganhar bastante dinheiro aqui agora, hein. Ó, vamos chutar em 1.200. 1.200. 2.000 aqui. O Gudenote é muito inocente, né, mano? O Gudenote é muito inocente. O que é isso? É um garfo. Um garfo. Eu posso comprar um garfo daqui a pouco. O que é isso? É um martelo do Thor? Não. Não é um martelo do Thor. Tá, deixa eu ver aqui a mochila. 3.500, alta mochila. Vale mais comprar uma mochila do que comprar uma outra... Mas não sei, né? Não sei. Porque se eu comprar aquele garfo, eu vou precisar de mais espaço. Porque vai ficar muito rápido. Então, eu vou deixar vocês comentarem, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Essa vida de minerador aí, agora eu preciso relaxar, né? Porque eu trabalhei muito aqui hoje. Então, conto com o apoio de vocês. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês deixaram o like, muito obrigado de novo. Até o próximo. Um abraço, ó. Falou! E aí E aí